O médico anestesista que foi flagrado ao abusar de uma mulher durante o parto vai começar a ser julgado no próximo dia 12. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre esse caso é o repórter Denis Queiroz. Boa noite, Denis. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Isso mesmo, o julgamento do Giovanni Quintela Bezerra está marcado para acontecer no próximo dia 12 de dezembro, exatos cinco meses após o médico anestesista ter sido preso em flagrante no Hospital da Mulher na Baixada Fluminense, após ter sido filmado abusando sexualmente de uma mãe na sala de parto. A audiência de instrução e o julgamento podem durar no máximo 60 dias. Primeiro serão ouvidas a vítima e o marido, depois as oito testemunhas de acusação e em seguida as oito de defesa. Depois dessa etapa, a perícia será ouvida e por último o depoimento de Giovanni, que vai falar por videoconferência. A prisão do anestesista foi possível graças a uma filmagem feita pela equipe de enfermagem, que tinha desconfiado que o médico havia cometido outros estupros naquele mesmo dia. Giovanni está preso em uma cela individual no pavilhão 8 em Bangu. Ele está isolado por causa de ameaças. O médico virou réu em julho pelos crimes. Além do abuso sexual durante o parto, a polícia investigou outros casos envolvendo o anestesista. A defesa pediu à justiça que o médico aguardasse o julgamento em liberdade, o que foi negado. Os advogados dele também pediram um teste de sanidade, argumentando que o médico tem quadro de transtorno psicológico na família e estava tomando medicamentos, mas também não teve a solicitação atendida. Eu volto com vocês, Gustavo e Renata. Obrigada, Denis, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Obrigada, Denis. Obrigada, Denis. Obrigada, Denis. Obrigado.